Boa tarde, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, você está forte? Você tem certeza que você está forte? Sabe quem é forte? Não, aquele que reconhece a sua fraqueza e pede ajuda para Deus, que depende do Criador, do Redentor, está no centro da vontade de Deus, está fazendo a vontade de Deus. E para isso, o Todo-Poderoso está o abençoando, está derramando maná na vida dele. Não se faça de coitado, não se diga que você é forte, eu sou fortão, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você tem que fazer o quê? Ter a certeza que você está pedindo a ajuda do Senhor, pois o Todo-Poderoso Deus quer te ajudar, quer te abençoar. Você precisa fazer o quê? Reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Majestoso, reconhecer a sua fraqueza e pedir ajuda, meu Senhor. Em nome de Jesus, para honra, glória, louvor e adoração ao nosso Deus, fique na paz do Senhor, uma boa tarde, tchau, tchau.